Cansado de sofrer aí no GTA, sem dinheiro, sem carro, sem status? Então adquira sua conta Upada com Mokei Mods, contato do WhatsApp aí na imagem e na descrição. Falando que veio do canal The Tony Gamer, você ganha um super desconto. Então corre lá e adquira sua conta. Fala pessoal, beleza? Aqui é o The Tony, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E tamo aí com mais uma corridinha criada pela Rockstar, da nova DLC, tá certo? Lupin no centro, então não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei. E se possível se inscreva aí no canal, tá bom? Vídeos novos todos os dias aí pra vocês, tá certo? Eu vou pegar a roupinha personalizada aqui, hein? E vamos de... cadê? Vamos com esse... é carro personalizado não? Tem quantos segundos aqui pra selecionar? Eu vou pegar isso aqui. Não pode... é, não pode carro personalizado. Ah, pode sim, eu tô viajando aqui. Vamos pegar... vamos pegar isso aqui? Vamos ver como vai ficar. A cara do meu personagem é esquisito. Tô tão adaptado aí com o PS3, quando eu migro PC eu fico meio perdido, gente. Fazer o quê? Então vamos lá, mano. Entrou o pessoal aí, tá? O convite foi aleatório. Quem quiser participar do comando do PC, o link tá aí na descrição, tá bom? E vamos lá. Aê, mano. Até que enfim eu peguei o boost aqui, mano. Até que enfim... Tá pensando que errei. Já é a segunda corrida. Essa aqui já é a terceira corrida, mano. Até que eu consegui pegar o boost, pelo menos. Ah, não acredito que eu errei aqui, mano. Que burro, mano. Teve um ali que tá correndo com... Com o X80, é isso? Impressão minha. Nossa, olha o looping. Olha o looping. Nossa, mano. É muito fácil, mano. Nossa, não precisa nem mexer, mano. Olha o boost. Olha o boost. Olha o boost. Nossa, olha o looping da Rockstar, mano. Caraca, que da hora, mano. Mas é muito... É automático, mano. Tudo automático. Tudo automático. Ele tá com o X80 mesmo, hein. Aí vamos lá, mano. Vamos lá. Opa. Pegando a zebra aqui. Vamos que vamos, mano. Vamos correr. Eu já tô alcançando ele aqui, ó. E eu vou fazer tramóia. Porque eu tentava me rodar aqui a última vez. E eu me rodei junto. Se fodeu. Eu fui muito burro. Eu fui atrapalhar o cara. E eu me atrapalhei junto. O cara conseguiu ficar, mano. E eu não fiquei. Poxa vida. Vai, vamos subir, vai. É, mais um looping aí da Rockstar. Nossa, eu uso a... O prédio também. Que da hora, mano. Agora tem que subir aqui. Agora o All Rider, hein. Um All Rider, hein. Olha que da hora. Aí tem que descer aqui. Nossa, esse All Rider é muito fácil, mano. Nossa, eu quase perdi o controle. Quase perdi o controle. Ah, mas o menino perdeu o controle. O menino ali perdeu o controle. Estamos em primeiro aí. São duas voltas, então. Vamos lá. Pessoal, não esqueça de clicar no botãozinho de gostei aí. Se você quiser jogar, fazer corrida aí comigo, alguns serviços, me adiciona aí. Você entra aí no comando. Tá certo? Entra no comando aí que é mais fácil. Porque PSN aqui... Eu não sei como que é a PSN do PC aqui. Mas a PSN do PS3 buga demais. Eu recebi muito com o vídeo e bugou totalmente. Então, eu prefiro que os pessoal entrem no comando que é mais fácil. Tá certo? E vamos que vamos, mano. O comando é pequeno. Tá começando agora, mas... Do PC, tá começando agora. Do PS3 já temos aí mais de 100 membros. E tá muito 10. Com grupo de WhatsApp e tudo mais. Tá certo? Vamos que vamos, mano. É muito fácil essas corridas aqui, mano. Erra muito pouco. Pouca coisa você erra. Você erra mais quando uma pessoa bate em você, né? Ou você faz uma curva errada. Só isso. Porque o restante é... Tudo fácil, né? Não é nada... Não é nada assim que... Minha nossa... É... Complicado, né? Nada muito complicado. Eu quero ver as corridas dos criadores. É isso que eu quero ver, mano. Acho que muita gente quer ver as corridas do criador quando isso aqui estiver liberado para os criadores, hein? Aí sim, vai ser muito louco, mano. Agora os criadores que tem umas... Umas ideias show aí, ó. Vai ser muito top, mano. Tem muita gente criativa aí nas corridas. Olha o rider aqui, olha o rider, olha o rider. Vamos fazer o rider aqui agora, hein? Já pode descer. Vamos embora. Já desci sossegado aqui, ó. E vamos que vamos, mano. Dessa vez vamos chegar em primeiro aqui, mano. Vamos chegar em primeiro. Deixei todo mundo para trás, mano. Só eu não fazer cagadinha aqui, né? Só eu não fazer cagadinha aqui e a gente termina essa corrida em Fushion, né? Muito da hora, mano. E vamos aí, ó. Mais uma corrida terminada aí, mano. Então, show de bola. Um all rider aí. All rider, looping. Tudo que tem direito, não é verdade? Muito 10. Gostei bastante. Então, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei. Vídeos novos todos os dias aí no canal, tá bom? E agora, trazendo GTA de PC, tá certo? Então, um forte abraço. E fui! Tchau, tchau, tchau.